Olá, crianças do agrupamento de 5 anos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos assistir um vídeo do Fabinho, Fabinho o nervosinho. Nesse vídeo ele vai demonstrar um sentimento, demonstra uma dessas carinhas aqui. Vamos assistir o vídeo pra gente saber qual carinha o Fabinho vai expressar no vídeo? O nervosinho era uma vez um menino muito nervosinho, seu nome era Fabinho. Ele não fechava as portas, ele batia todas elas e quando não batia chutava. E quando ele ficava contrariado então? Jogava no chão tudo o que encontrava pela frente? Quando a sua mãe dizia, tome todo o seu copo de leite, Fabinho. Não quero leite, não gosto. E lá ia o Fabinho para o castigo como sempre acontecia. Na escola era a mesma coisa, nervosinho que só, arrumava briga com todo mundo. Tá olhando o que? Vai encarar? Quando jogava bola, passava rasteira, empurrava os adversários e até mesmo os colegas de time. E com os poucos amigos que sobraram, ele gostava de brigar de luta. Que tal brincarmos de outra coisa? Não! Até que um dia, o pai de Fabinho chegou em casa com uma surpresa. Este peixinho combina com você, Fabinho. Por quê? Você vai descobrir. Não deu um minuto e o peixinho, depois de se recuperar da tontura da viagem, mostrou como realmente era. Correu atrás dos outros peixinhos e deu rabadas nos objetos decorativos do aquário, quebrando tudo à sua volta. O que você está fazendo? Assim vai destruir todo o aquário. Vai acabar ficando sem amigos. E que história é essa de ficar dando rabadas para todos os lados? Só porque está nervosinho, você vai ficar aí até aprender a se controlar. Fabinho entendeu. O peixinho era exatamente como ele. É, não é só o peixinho que precisa deixar de ser nervosinho. Passado algum tempo, o peixinho era outro. Outro mesmo. Como o anterior não tinha jeito, o pai de Fabinho devolveu para a loja e trouxe um mais calminho. Já Fabinho realmente mudou a sua forma de ser. Parou de ser todo nervosinho e agressivo. E se tornou um garoto calmo, da paz. E que agora vive feliz rodeado de amigos. Ah, ele até começou a gostar de leite. E uma estrela no céu brilhou. E a nossa história terminou. Então, crianças. Gostaram do vídeo do Fabinho? Conseguiram perceber qual é a expressão que ele nos passa? Bem nervoso. Essa expressão de nervoso é a expressão da raiva, não é? Vocês conseguiram perceber isso? Que ele passou a expressão desse rostinho de nervoso, de raiva. Mas vocês viram que no vídeo, com o peixinho, ele é o tempo todo? Às vezes a gente sente algo de alguma coisa. Mas não por isso tem esse sentimento o tempo todo. Você viu que afasta os amigos. Não faz as coisas direito em casa. Vocês perceberam que ele modificou? Começou a ter mais amigos. Começou a gostar mais das coisas em casa. Gostar mais das comidas. Então, vamos levar como uma grande reflexão. E aprender que a gente não pode ter o sentimento de raiva o tempo todo. Combinado? E agora, a gente vai fazer uma brincadeira. Vocês vão se olhar no espelho. E vão começar a fazer as expressões no espelho. Primeiro, vocês vão fazer a expressão igual a do Fabinho. De raiva. Tá vendo aqui no vídeo o rosto de raiva? Vocês vão se olhar no espelho e vão fazer essa expressão. Como se vocês estivessem com raiva. Mas é só fazer de... Depois, vocês vão fazer outra expressão. De triste. Vamos olhar no espelho e fazer a carinha de triste. Mas é só pra fazer pra gente se perceber no espelho. Não é pra ficar triste. Combinado? Outra. A de medo. Mas não estamos com medo. Estamos só fazendo no espelho a carinha do medo. Aí agora, a gente vai fazer a de choro. Mas vocês também não vão chorar. Só vão fazer a carinha. E por último, a carinha de felicidade. Que essa carinha, a gente tem que ter o tempo todo. Carinha de felicidade. Agora que a gente já fez a brincadeira na frente do espelho. A gente vai brincar. Adivinha. Com quem estiver com vocês aí na casa de vocês. Vocês vão fazer a carinha e perguntar pra eles. Que carinha é essa que eu estou fazendo? Aí eles têm que adivinhar. A carinha que você fez. Se foi de felicidade. De tristeza. De medo. Combinado? Vou aguardar também um vídeo bem pequenininho de vocês. Fazendo essas carinhas. Façam um vídeo. E manda aqui no grupo do WhatsApp da Fama. Pra mim ver se vocês conseguem fazer as expressões de sentimentos. Combinado? Até a próxima aula.